Corigota 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 I I I I Jorangiri Yo sei Yo sei Yo sei Yo sei,ino Yo sei,ino Jorangiri Yo sei Yo~~ Yose Bueno Yo sei Eu sei meu, eu sei meu, eu sei meu Eu sei meu, eu sei meu Um amigo, Jesus Já rita-se a rancho-mura Maze-i-tande-mererada Abipamba, kumusaraba Zamushimamu, bimaze-u-koya Maze-i-tande-mererada Zamushimamu, bimaze-u-koya Maze-i-tande-mererada Maze-i-tande-mererada Aleluia E sim eu sei, Jesus, e me faz mais, eu sim, Jesus, e sim eu sei. Eu sei, 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 eu Jardim Um, 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 um